De, 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 fruta! Não, calma aí. É fazer de fruta agora. Agora tem que pegar outro papel, porque se não é que a gente acabou. Faz de fruta agora, vai. Calma, calma! Calma aí. Dá um papel aí. Ah, só tem? Vou fazer de fruta. Fruta, né? Fruta e o que mais? É só fruta, vai, agora. Só fruta? Não, fruta e animal. Animal de louco não, vai. Fruta e comida. Comida? É. Comida pronta, hein? Não, alimento. Comida é alimento, né? Pode ser fruto, né? Calma aí. Alimento, pronto. Ah, não, você tá gravando? Sai, você tá gravando meu papel. Ô, tripa seca. Ai, eu tô comendo bem de barriga já. Sai! Não é assim, que massa? Sem pegar assim a tesoura, pegar a caneta assim, porque aqui ó, dá uma batida. Nós dá uma batida assim, ó, pá! Eu já furo o trigo do ouvido, já morro na hora. Não é assim de matar as pessoas. Vai, fruta e comida. Ai, alimento. Letra. Calma aí. stayed. Fui. Fui. Fui.